Se você deseja excluir um texto específico de várias células, ou talvez remover o primeiro ou o último caractere de um texto, ou quem sabe remover apenas uma referência específica de um determinado caractere no Excel, então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos, do site ExcelEasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te apresentar diferentes maneiras de se remover caracteres no Excel. Vamos nessa? Opção 1. Removendo caracteres de várias células usando localizar e substituir. Se o seu objetivo é remover um determinado caractere das células do Excel, então você pode fazer isso utilizando a ferramenta localizar e substituir. Então observe neste primeiro exemplo, onde eu tenho alguns códigos aqui na coluna A, e eu pretendo remover os símbolos de cerquilha, também conhecidos aí como hashtags ou jogo da velha. E pra fazer isso, basta acessar aqui a guia Página Inicial, Localizar e Substituir, Substituir. Aqui na caixa de diálogo Localizar e Substituir, no campo Localizar, você vai inserir o caractere que você deseja remover, e aqui no campo Substituir, você vai deixar em branco, ou seja, onde houver a ocorrência desse caractere na planilha, o Excel irá substituir por vazio. Feito isso, basta clicar em Substituir Tudo. E pronto, observe que o Excel removeu o caractere desejado em todas as células. E do mesmo modo que eu removi aqui apenas um caractere específico com essa ferramenta, eu posso remover também uma palavra inteira. Então, usando agora este exemplo de listas de e-mail, observe que eu posso remover a palavra e-mail, mantendo apenas os endereços de e-mails em cada célula. Opção 2. Como remover determinado caractere usando uma fórmula. Pra você remover um caractere específico de qualquer posição, você também poderá utilizar a função Substituir. Então observe neste segundo exemplo, onde eu tenho aqui a mesma lista de códigos, eu pretendo remover o símbolo de hashtag. Então, aqui na coluna B, eu vou usar a seguinte fórmula. Igual, Substituir, abre parênteses, o argumento texto é a célula A2, que contém o código, ponto e vírgula, o argumento texto antigo é o caractere que eu desejo remover, então eu insiro ele aqui entre aspas duplas, dessa maneira, ponto e vírgula, e o argumento novo texto é o que eu desejo substituir o texto antigo. Então, como eu quero remover o caractere, basta inserir aqui aspas duplas pra simbolizar vazio. Pra finalizar, basta fechar parênteses e teclarar Enter. Feito isso, eu vou arrastar a fórmula aqui pras demais células, dessa maneira. Então, note que onde há a ocorrência do caractere, a fórmula substituiu por vazio, ou seja, ela removeu ele. E aí, do mesmo modo, eu posso usar essa função pra eu remover uma palavra inteira. Então, nesse caso aqui, eu posso remover a palavra e-mail da seguinte maneira. Igual, substituir, abre parênteses, o argumento texto é a célula A2, que contém o texto, ponto e vírgula, o texto antigo é a palavra e-mail, e o argumento novo texto é o texto que eu desejo substituir. Então, basta inserir aqui aspas duplas pra simbolizar vazio. Pra finalizar, basta fechar parênteses e teclarar Enter. Opção 3. Como excluir vários caracteres de uma vez. Pra você remover diferentes caracteres, então basta simplesmente alinhar a função substituir uma na outra. Por exemplo, pra você remover o símbolo de hashtag, barra e barra invertida, você pode usar a seguinte fórmula. Igual, substituir, abre parênteses, e insiro novamente a função substituir duas vezes. Então, eu seleciono aqui a célula A2, ponto e vírgula, declaro qual é o primeiro carácter que eu desejo remover, ponto e vírgula, insiro aqui aspas duplas pra simbolizar vazio, fecho parênteses uma vez, depois eu especifico o segundo carácter, ponto e vírgula, insiro novamente aspas duplas, fecho mais um parênteses, ponto e vírgula, e especifico aqui o terceiro carácter que eu desejo remover, ponto e vírgula, insiro aspas duplas, e fecho o último parênteses. Pra finalizar, basta teclar Enter. Então observe que onde houver a ocorrência de um desses caracteres, a fórmula irá remover, substituindo-os por vazio. Opção 4. Como remover um carácter de uma posição específica. Se você deseja excluir uma determinada ocorrência de um determinado carácter, então basta especificar o último argumento da função substituir, que no caso é o número da ocorrência. Então observe neste exemplo, onde eu tenho alguns códigos de estados, e aqui eu desejo remover apenas a primeira barra, mantendo as demais. Ou seja, neste caso aqui a fórmula vai ficar igual, substituir, abre parênteses, o argumento texto é a célula A2, que contém o texto, ponto e vírgula, o argumento texto antigo é o carácter que eu desejo remover, ponto e vírgula, e o argumento novo texto é o que eu desejo substituir o texto antigo. Então, como eu quero remover o carácter, basta inserir aqui aspas duplas para simbolizar vazio, ponto e vírgula, e para o argumento num da ocorrência, eu vou inserir um, pois eu pretendo remover o primeiro carácter que eu especifiquei aqui na fórmula, partindo daqui da esquerda para a direita. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Então observe que como resultado, vou ter apenas a primeira barra removida. Se eu quiser remover, por exemplo, a segunda barra, então basta arrastar aqui a fórmula, e depois alterar o argumento num da ocorrência para 2. O mesmo vale para o caso de você querer remover apenas a terceira barra, ou seja, basta alterar aqui o último argumento da função para 3, dessa maneira. Opção 5. Como remover o primeiro carácter? Para remover o primeiro carácter do lado esquerdo de um texto, nós temos aqui duas opções. A primeira opção utilizando a função mudar. Então nesse exemplo aqui, observe que eu tenho um símbolo de asterisco junto com o endereço de e-mail. E para remover o asterisco, a fórmula vai ficar igual, mudar, abre parênteses, o texto antigo é a célula A2, que contém o texto original, ponto e vírgula, o argumento num inicial é 1, pois ele representa a posição do carácter que eu desejo mudar, ponto e vírgula, o argumento num caracte é a quantidade de caracteres que eu desejo mudar, então eu insiro 1, ponto e vírgula, e o argumento novo texto eu insiro vazio, dessa maneira. Para finalizar, basta fechar parênteses e declarar Enter. Então observe que a fórmula vai retornar o resultado, o texto, sem o primeiro carácter. E uma outra maneira de se obter o mesmo resultado, é combinando a função direita com a função num carácter. Então usando aqui o exemplo de baixo, a fórmula vai ficar igual direita, abre parênteses, o texto é a célula A3, ponto e vírgula, e aí eu vou inserir aqui a função num carácter. Abre parênteses, A3, fecha o parênteses uma vez, menos 1, e fecha o parênteses novamente. Ou seja, aqui eu estou subtraindo um carácter de comprimento total, que é calculado pela função num carácter. E essa diferença, ela é passada para a função direita, para extrair aqui esse número de caracteres da direita para a esquerda. Opção 6, como remover o último carácter. Por outro lado, se você precisa remover o último carácter de uma célula no Excel, então você poderá fazer isso combinando as funções esquerda e num carácter. Então, neste exemplo aqui, para eu remover os caracteres no final do endereço do e-mail, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Igual, esquerda, abre parênteses, o texto é o conteúdo da célula A2, ponto e vírgula, e aí insiro aqui a função num carácter, abre parênteses, A2, fecha o parênteses uma vez, menos 1, e fecha o parênteses novamente. Então observe aqui que em todos os casos, eu vou ter apenas o último carácter sendo removido. Opção 7, como remover texto após um carácter específico. Por fim, pode ser que você queira excluir um texto depois de um determinado carácter. ou seja, neste caso aqui, temos o nome da pessoa, dois pontos, espaço e um endereço de e-mail. E se você precisa remover todo o texto a partir dos dois pontos, por exemplo, então basta utilizar a função esquerda e localizar. Então a fórmula vai ficar igual, esquerda, abre parênteses, o texto é o conteúdo aqui da célula A2, ponto e vírgula, e aí eu insiro aqui a função localizar, abre parênteses, o texto procurado é o sinal de dois pontos, então eu insiro ele aqui entre aspas duplas, ponto e vírgula, A2, fecha o parênteses uma vez, menos 1, e fecha o parênteses novamente. Ou seja, a lógica aqui é bem simples, a função localizar, ela calcula a posição do carácter especificado, e passa para a função esquerda, que traz aí o número correspondente de caracteres desde o início. E aí, para não considerar o carácter de dois pontos no resultado, eu insiro aqui menos 1. Bom, então essas são as diferentes maneiras de se remover caracteres no Excel, comente aí abaixo se você conhece alguma outra opção que não foi listada aqui no vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço, e até a próxima.